e para as pessoas. A Câmara de São Paulo homenageou nesta segunda-feira a Seleção Brasileira de Futsal Down com a medalha de Honra ao Mérito Desportivo. A Seleção Brasileira de Futsal Down foi criada em 2015 pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. O primeiro título mundial veio em 2019 aqui no país. Em 2022, o Brasil se tornou bicampeão em Lima, no Peru. Além da taça, o pivô Renato Gregório foi eleito o melhor jogador do mundo pela segunda vez. E Rafael Cavalcante foi escolhido o melhor goleiro. Os jogadores comemoraram com os colegas o reconhecimento do Legislativo paulistano. É uma honra estar aqui hoje, participar da premiação do Desportivo. Fico muito grato por isso e que a gente possa estar aqui mais para frente e acancionar os outros objetivos. Então, meu coração está emocionado. Para mim, foi muito importante para mim. Quero só realizar meus sonhos, né? Só quero realizar minhas histórias, meus sonhos. Que eu fui melhor considerado o melhor goleiro do mundo porque me foquei, me estudei, quando eu entrei na quadra, focado. A entrega da medalha é feita de acordo com a deliberação do Conselho da Medalha de Honra Desportiva com representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal, Sindicato das Entidades de Administração do Desporto do Estado, Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, Sindicato das Academias do Estado de São Paulo, Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo e Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado de São Paulo. Neste ano, a indicação foi do vereador Gilson Barreto, que presidiu a sessão solene. O Parlamento Municipal não poderia se omitir do reconhecimento desse segmento da sociedade, da diversidade e homenagear esses atletas, já bicampeão mundial, de futsal-dal, e eu acompanho a trajetória deles ao transcorrer dos anos e, para mim, é uma satisfação muito grande, inclusive, integrar no trabalho de colaboração. É o terceiro campeonato e eles estão ganhando o bicampeonato. Ganharam a segunda edição e a terceira edição. Isso é muito importante porque a gente vê que eles estão sendo incluídos tanto no esporte, como nas políticas públicas, como estão sendo incluídos no mercado de trabalho, que é o que a gente quer, o que a gente luta. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela luta para que o atleta seja reconhecido tanto no campo, como se ele quiser ser um instrutor de esporte, que ele seja também participante de todos os meios. Para o presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, a medalha recebida na Câmara Municipal traz ainda mais motivação aos atletas, à comissão técnica e aos familiares e apoiadores da seleção. Nós sempre estamos aqui à procura dos goleadores que possam nos ajudar, a reconhecer o trabalho sempre abrindo caminhos, somos muito bem recebidos, mas essa vez foi diferente, nos chamaram para vir aqui, isso é um outro prisma, isso nos deixou muito contentes, o fato da casa estar reconhecendo, o poder público está reconhecendo o mérito dos nossos rapazes aí, que são bicampeões mundiais em futsal, não? Obrigado. Obrigado.